Segura! Deus é tremendo, né, gente? Olha! Você que tá na sua casa aí, ó, Deus abençoe! É hoje que o Senhor vai pôr um fim na tua luta E sendo assim também vai pôr um fim na tua dor É hoje que Ele vai mandar embora a fraqueza Também toda essa tristeza vai chegar ao... Não vai ter mais tristeza! É hoje o dia de você receber a benção E é hoje, não é amanhã não essa benção, pega ela hoje aí, tá? Também o dia de sentido, Senhor, a glória É hoje que o gigante vai tombar ao chão É hoje que Deus vai falar ao teu coração Creia que é hoje mesmo, no dia da vitória Vai receber renovo, a partir de agora Todos vão ver você pulando e dando glória Deus vai mudar o rumo dessa sua história Daqui pra frente vai ser tudo diferente Eu já estou sentindo, você também já sente Deus faz um vaso novo enche de um som Enche de virtude Vai ser uma benção Na congregação Cria que é hoje mesmo, no dia da vitória Vai receber renovo, a partir de agora Todos vão ver você pulando e dando glória Deus vai mudar o rumo Deus vai mudar o rumo dessa sua história Daqui pra frente vai ser tudo diferente Eu já estou sentindo, você também já sente Deus faz um vaso novo enche de um som Enche de virtude Vai ser uma benção Na congregação Creia que é hoje mesmo, no dia da vitória Vai receber renovo, a partir de agora Todos vão ver você pulando e dando glória Deus vai mudar o rumo dessa sua história Daqui pra frente vai ser tudo diferente Eu já estou sentindo, você também já sente Deus faz um vaso novo enche de um som Enche de virtude Vai ser uma benção Na congregação Deus faz um vaso novo, né? Com certeza